Olha só que linda essa planta. Essa aqui é uma haste, tá vindo mais botão ali e mais aqui. No mesmo, ó, tá no cachepô de madeira. Olha que maravilhosa. Deixa eu me adivinhar, tô pendurada numa escada, ó. Que linda. Que linda. Toda amarelinha. E lá tem mais uma primeira vez que flore também, uma minizinha. Olha que linda também, que delicada. E lá mais uma que saiu no flor também. Agora é época, né? E lá, ó, gente, mais dois botões lá também que vai sair floração. Então, vamos aguardar que já vem. Ó, aqui tem espata. Então, agora é época das flores, né? Aqui tá aberta. Ali tem uma também, vou mostrar depois. Então, as flores do momento. Tchau.